Grande Prêmio de San Marino Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Imola, Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções. O Grande Prêmio de San Marino, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994. Com Ayrton Senna largando na pole position pela 65ª vez, ampliando seu record. Com Michael Schumacher largando a seu lado, Schumacher que você vê aí, formando a primeira fila. A segunda fila com Berger e Hill, a terceira para Leto e Larine, depois Frenzen e Hacknen, Catayama e Wendlinger fechando os 10 primeiros. Com Christian Fittipaldi largando em 16º na 8ª fila. Aí está Ayrton Senna, que leva a esperança da torcida brasileira e de que possa finalmente começar o campeonato como pontos e como resultados. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou, a morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho nós vamos contar como foi o desenvolvimento, tudo isso. Os dois dias ficaram para trás. Fica a esperança de uma grande corrida e de que tudo possa acontecer de forma normal. Já já voltamos ao vivo aqui de Imola. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil.